Olha só, a gente precisa de ter uma conversa séria. Não tem como esperar a novela acabar? Não, porque tá insuportável. Eu preciso te olhar e dizer que eu quero terminar. Quê? Quero terminar, mas olha só, a culpa não é sua. Não tem nada a ver com você. Você é ótima, mal barata, o problema é o seu. A culpa é toda minha, tá? Peraí, depois de tudo que a gente passou, é só isso que você tem pra me dizer? Que a culpa é sua? É, é isso que eu vou dizer. Olha só, Fernanda, eu não gosto de você. Eu te trato mal, eu chego aqui todo dia tarde bêbado, me drogo, você tá dormindo, eu não sei o que, eu vomito, não limpo direito, eu não tenho emprego fixo, eu te traí. A gente já conversou sobre isso, Eduardo. Pelo amor de Deus, eu já perdoei, a menina é uma graça. Fernanda, olha só, eu trouxe uma puta pra morar aqui com a gente aqui em casa. A Natasha não tem nada a ver com você, tá? Tá tudo certo, tá, meu amor? Olha só, você tá sendo muito injusto, Eduardo, muito injusto, tá? Comigo, com a Natasha, que é uma flor, com você? Pois é, Fernanda, só que eu te bato. Eu bato em você. Isso é picuinha de casal? Pelo amor de Deus. Como se uma vez quatro, quatro, cinco, vim? Isso não é picuinha, isso é crime. Bater é crime! Não é isso, não. Tô vendo os seus olhos que é outra coisa. O que que é? Isso não é motivo? Não, não, não. Você tá me escondendo alguma coisa. O que você tá me escondendo? Como é que eu tô escondendo alguma coisa, Fernanda? Se o prédio inteiro escuta quando você apanha? Você grita! Uma pessoa que apanha quando grita, o prédio todo ouve. Eu desço, o porteiro me olha com cara de cu! A gente não tem que dar satisfação pra essa gentinha, Eduardo. Natasha, pelo amor de Deus, agora não. Desculpa. Obrigada, por favor. Presta atenção, meu nome não é nem Eduardo. Meu nome é Zé Carlos. Um bandido extra perigoso. Só pensa em você, né? Tudo sou eu. Eu sou um bandido. Eu sou extra perigoso. Você não pensa em mim um minuto, né? Ô, Fernando, olha só, eu sequestrei sua mãe. Tá. O cativeiro era esse quartinho de empregada que tava só sua mãe de calcinha. Como é que você não percebia o fluxo que eu sequestrei a sua mãe? Você tinha que colocar a minha mãe no meio da discussão. Tinha, tinha. Aí, de repente, a minha mãe de calcinha não é gostosa o suficiente pra você. Entendeu? Eu não sei como é que eu consegui me envolver com uma pessoa tão egoísta como você. Exatamente o que eu tô querendo te dizer. Como é que você pode se envolver com uma pessoa que é tão egoísta? Ah, agora eu que estou me fazendo de vítima, né? Não é? Agora é eu que estou me fazendo de vítima, não é, Eduardo? É Zé Carlos. Eu que estou me fazendo de vítima, não é, Zé Carlos? Fernanda, você é uma vítima. Minha. Porque tem 20 minutos de te esfaquear aqui na cozinha que isso aqui é sangue. Você está sangrando ainda. Isso é sangue seu. Vamos fazer o seguinte. Viaja. Pra Cancun, pra Aruba, pra Rainhal do Cabo, pra onde você quiser. Eu pago. Eu fico te mandando dinheiro, você vai com a Natasha, tá? Pra você pensar, é isso que eu quero? É isso que eu quero? Eu quero terminar? Porque eu não acho que é isso que você quer. Você entende? Não é isso que você quer. Não é isso que você quer. Vamos fazer o seguinte, tá? Não vamos desperdiçar essas semanas lindas que a gente passou. Nós dois. Tá. Tá legal? Eu acho uma loucura. Não se martiriza. Tá? Você tem certeza disso, Fernanda? Tenho, Zé Carlos. Pode me chamar de Eduardo mesmo. Tá? Tá bom. Vamos terminar de ver a novela e eu faço as malas? Tá. Filha. Filha. Oi, gente. Essa é a preparadora de elenco de vocês. Ela que ajudou os atores do Cidade de Deus, Tropa de Elite, a chegarem naquela emoção de...